Atenção apaixonados por adrenalina, vem aí dia oito de outubro no Prado João Gomes, localizado na Vila Nova Muncajai, haverá vários desafios de corridas e a noite muito pé de serra com a melhor do repertório, o Rosão Esfoca Sapato, proibida entrada de bebidas, venha participar. Para mais informações, 95 991 29 4147 com André Lucas.